Não dá pra crescer no CS hoje em dia, viu? Precisa de muita coisa. Precisa de internet, precisa de muita coisa. É foda, velho. Muita coisa pra crescer a internet. É foda, velho. E segundo o taco, quando chega, só que tá lá, tá bom, velho. É, então, tá foda. A fúria tá com internet, nunca caiu, né? É, então acho que o problema não é só a internet, então não. Fica doente, né? Fica doente, velho. Como é que eu faço pra eu pegar uma mira diferente dessa minha aqui, velho? Clica no meu nick, botão de... Clica no meu botão, né? Clica no meu botão, você é louco. O espadão equilibrado tá foda. Aí, Fer, fui na academia hoje, hein? É mesmo? Você treinou? Um exercício de pe... Pechuga? 3 de peito e 2 de tríceps. Porra, boa, 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 boa. Você tem que fazer... Fale, você tem que treinar mais glúteo, viu Fale? Você tem que treinar mais glúteo, mano. Tá tomando nabo pra caralho, mano. Tem que ficar com a bunda preparada aí. Tá só tomando na bunda? Eu odeio, mano. Eu vou operar, deixa ele vir, deixa ele vir. 10 segundos, 10 segundos. Jogaram eu aqui? T1. T1. Aaaaah! T1! Pessoal jogando sério aqui. Pesca ele, Alanzoca! Pesca ele! Olha, é flash! Toda uma sinergia! Que sacanagem, saindo a pegar o Coringa e o Paquetá, velho. Dois se viu no meio da trocação Ali, velho, caramba Olha acima do outro Olha acima pra mim, ô vagabundo Olha, vagabundo Valeu, boizão O cara acabou comigo no podcast Ele falou que eu chorei cinco dias Ele mandou essa Saiu a escada aí? Tá rodando tudo, mano Tô com medo Vai ter mil pra falar Eu tô indo, eu tô indo nas costas Vou demorar uns 10 segundos Ele tá lá ainda? Ele tá lá ainda? Ele tá indo ou não? Eu fui Tá bom, sai agora Ai me viu Ih, ele puxou a faca, hein Já dou taquinho Pra quem tá jogando com vocês mesmo Pra quem tá jogando com os caras direto Como é que é? Claro que não Eu nem amigo desse lixo Já deu Qual é, mano? Já deu Os caras de tóxico, mano Joga com os caras não Com nós não Não, pô De vez em quando os caras chamam pra jogar Tirando o ferro É, não Porque é o seguinte Porque, mano Quando eu chamo os caras pra jogar É pra me divertir, né Que é quando eu quero ganhar o jogo sozinho Dá pra chamar os caras Ah, beleza Eu vou chamar mais pra quietar você Tô precisando me divertir mais Vem, vem Vem no x1 Eu vou ir pra Londres aí Jogar aí na tua casa É isso, mano É, eu taco Eu posso, né, cara Não sou igual você Que tá ficando lavando cabelo de implante Uma semana sim Uma semana não Posso viajar Não, não dá, cara Não dá O velho não dá, cara Aí Ô, Coringa Ele foi na esmoção Muito obrigado, viu 3x 2x2 O Ferro ainda conseguiu a kill na K Olha o Alan aí From Brasil Aqui, pô É, Alanzoca O taco não vai deixar O taco não vai deixar Já não basta o Alanzoca zerar tudo que é jogo no hard Dá nele, taco Dá nele, Alanzoca Por todo um povo, Alanzoca Alanzoca From Brasil Tá aí Hoje tem clutch do Alan Tem ainda, tem ainda Eu vou operar, eu vou operar Eu vou operar Tomou o tiro, tomou o tiro Tá merda Operado Ai, DHS ainda não fala, hein, mano Não morreu Tá lá, Coringa Tá lá, Coringa Tô um cano, tô um cano Tô um cano Tô um cano Olha Olha aí Olha aí Eu não sei Vamos imaginar que a nave perca esse round aqui ainda O torcedor da nave sai abalado falando Pô, que time vagabundo Pesce perder esse round é vagabundo É vagabundo O que é, no Wigan? 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 Que time vagabundo, Tigrão Eu tenho um bombo plantando. Eu não sei. Nossa, quanto gigaço de 10 mil feito? Ah não, ah não. Guys, nós vamos perder esse jogo, guys. Nós vamos perder. Ah, melhor. Você não permite a brincadeira, pô. Aí fica os piores vivos, pô. Tô falando. DT, você tem uma... Som, som, som. Vamos provar pra você, cara. Você vai matar um. Você já foi punido. Vou pagar. Nossa, que menina, velho. É teu, é teu. Olha essa flash. Tela bang. Meu amigo. Que tela horrorosa, mano. Caralho, completamente sem intimidade alguma com o jogo. Parece que, tipo assim, começou a jogar hoje, tá ligado? Tipo, abriu lá. Vou instalar um game aqui. Vou testar. É a tela do BT sem intimidade nenhuma, velho. Será que você sabe? Vai lá. É lá na base CT só, velho. Olha lá. Aí não fica. Ou fica. Será? Será? Não fica. F! Bã! Eu só tô esperando você anunciar o seu time aí, mano. Ô, os caras tão perguntando quando a gente vai fazer cinco podcasts juntos aqui. Eu vou aproveitar pra perguntar. Que nem meu casamento juntou vocês, seus filhos da puta. Ah, não. Não, não. Eu vou falar. Ô, ô. Não. Quer que eu fale primeiro ou não? Ah! Vou falar primeiro. 27 de dezembro. Próximo. 27 de dezembro. Ô, irmão. O cara que casa já 27 de dezembro, ele quer que ninguém vai não, velho. É, isso é verdade. Quer não. O Jamie tá bem posicionado ali, ó. Pode surpreender, ó. Ó, ó. Nossa! Surpreendeu. Aí, ó, um DVD. Ele ouviu, não ouviu? Não, fala. Achei que ele tinha visto. Ué, o cara saiu embora. Ué, o cara até me foi embora. Eu acho que ele achou que o The Vice sabia dele. O The Vice... A amizade, né? Ué. Nossa, que loucura esse round, cara. Nossa, que loucura esse round, cara. Nossa, que loucura esse cara. E aí o cara vai sentar pra A. Nossa, é hip-liquid aqui, eu acho. É o Lurker Plano F? É, o Lurker Plano F. Mas o Twist tá numa posição boa. O problema é a vida. É o Lurker Plano F! Ué, cara, é um pedaço de brincadeira com a minha cara, porra!